Ok, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Franklin Lobato Prado. Muito prazer, senhora. A senhora, eu não estava conhecendo a senhora. Chegou agora. O senhor também. O senhor já veio aqui antes. O senhor também. Sua primeira aula. Foi bem. Estamos então aqui situados exatamente na unidade 1, Direitos Reais. Estamos falando sobre posse na parte 4. Então, antes dessa aula, nós já tivemos a parte 1, parte 2 e parte 3. Hoje nós vamos falar da parte 4. Então, vamos lá. Direitos Reais. Vamos começar falando da posse justa. 1.200. O que é a posse justa? É aquela posse que não é violenta, clandestina. Então, o doutrinador deve se basear pelo terreno do objeto. A posse poderá ser justa em relação a um sujeito e injusta em relação ao outro. Aquele que primeiro chegou naquela posse de boa fé e lá não praticou violência, e lá não está clandestinamente ou precariamente, porque se ele estiver de modo precário, provisório, clandestino, sem que ninguém saiba, ou se ele adquiriu aquela posse de forma violenta, através do que nós chamamos em direito penal de esbulho possessório, ele não pode dizer que a posse dele é justa. Então, a posse é justa em relação ao sujeito que lá está com a posse justa, porque não é clandestina, porque não é precária e não é violenta, e a posse será injusta em relação àquele que exerce a posse de forma clandestina, precária e violenta. Tudo depende da relação dos envolvidos. Tudo depende de quem chegou primeiro, tudo depende da postura de quem chegou, se a pessoa estava de má fé ou se estava de boa fé, se estava com justo título ou se estava com um título, não tinha título nenhum. Passando. Então, a posse injusta, a posse somente será viciada em relação a alguém, sendo relativa a terceiros que até podem ignorar o vício. Então, aquela pessoa que tem conhecimento que entrou na propriedade de forma violenta, mediante esbulho possessório, aquela pessoa que tem conhecimento do vício porque sabe que é inquilino daquele imóvel e por ser inquilino não pode adquirir aquele imóvel por uso capião, assim como uso frutuário, aquela pessoa que sabe que a posse dela é clandestina ou precária, ele sabe, ele tem conhecimento do vício que impede que a posse dele seja justa. Agora, sendo relativa a terceiros que até podem ignorar o vício. Agora, se você ignora o vício, é como eu te digo sempre, se você vai para um terreno e você não sabe que aquele terreno tem um dono, você está ignorando o vício. Aparentemente, você tem boa fé, você foi para um terreno pensando que o terreno não tinha dono, você quer fazer daquele terreno a tua morada. Se você não tem conhecimento, você ignora o vício. Mas, professor, aquele terreno tem dono. Se tem dono e você sabe que ele tem dono, evidentemente que eu vou ter uma posse injusta, porque eu não tenho justo título, tá? Eu sei que aquele terreno pertence a outra pessoa. Então, vender a coisa furtada. Preste atenção. A partir do momento que você recebe uma coisa subtraída, furtada e você vendes aquela coisa, nós temos que analisar duas situações. Primeira, você conhecia o vício? Você sabia que aquela coisa era furtada? Se você sabia, você é receptador. Se você é receptador, você não está de boa fé. A tua posse é injusta. Todavia, se tu não sabias que aquela posse era injusta, se tu não tinhas conhecimento, e aí nem poderia, a nível de direito penal, só para esclarecer, a receptação pode ser dolosa ou culposa. Na receptação dolosa, tu tens consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Tu sabes, categoricamente, que se trata de uma coisa furtada, subtraída. Na receptação culposa, tu não sabes que a coisa é subtraída. Mas a diferença entre o preço de mercado daquela coisa e o preço que o cara está te vendendo é tão grande, tu tens condições de saber. Então, tu age ali por negligência, imprudência e imperícia. Mas há quem realmente não tem nem dólar e culpa. Aquele que desconhece totalmente vender uma coisa furtada. Ele pensa que está vendendo uma coisa, normalmente, não está praticando nenhum ilícito. Esse que desconhece, ele pode dizer que a posse dele é justa. Todo aquele que conhece, ou por dolo, ou por culpa, que se trata de coisa subtraída, ele não vai poder dizer que a posse é justa. A posse dele será injusta. Posse violenta. Então, lembrem-se, posse justa, ela não pode ser violenta, ela não pode ser clandestina, ela não pode ser precária. É violenta a posse por ser exercida de forma violenta no início do seu exercício. Então, aquele grupo de sem-terras, aquele grupo de sem-tetos, um grupo de pessoas mesmo, entra num terreno armado com assim, o que mais? chave, o que mais? Enxada, tessado, o que mais? motosserra, até arma, foice, né? E expulsa quem está lá, supostamente, como a pessoa que está protegendo aquela terra. Aí, eu tenho uma violência desde o início. Muito embora essa violência não permaneça, a violência inicial vai gerar a caracterização da violência, que é a réis compulsiva, né? A violência física, né? Ou moral, a ameaça também serve como forma de violência. Você não precisa quebrar nada, você não precisa bater em ninguém, mas se você chegar armado e expulsar os moradores do local, os vigias daquela propriedade, você usou de violência. E essa violência, ela é posse violenta, é posse injusta, tá? É a violenta e ainda a posse conseguida pela força injusta, a posse conseguida pelo esbulho. Diga lá, Valente. Então, se empada aí no esbulho processório? Sim, aí nós vamos explicar. Ainda que está, já é isso. No caso, Poderia também se enquadrar no crime de usurpação? Não, não é usurpação, não. Tá, será isso? Você perguntou, é esbulho processório? Nós vamos ter que diferenciar o esbulho, tá? Que é quando a pessoa entra no terreno, retira totalmente o outro possuidor, e aí isso é esbulho, do crime que não seria usurpação, tá? O crime se chama crime de esbulho processório. Quando você, mediante um concurso de pessoas, invade uma terra, mediante violência, por exemplo, você está praticando o crime de esbulho processório, tá? Então, eu tenho a minha repercussão cível, que é o esbulho, que vai gerar o direito a eu, como possuidor direto, ou mesmo o proprietário, o meu direito de uma reintegração de posse, nós vamos ver já já, e no caso criminal, eu tenho o direito de mover e na delegacia de polícia fazer uma ocorrência ou uma representação criminal para que o delegado abra um inquérito policial, né? Me parece que o esbulho processório, ele é crime de menor potencial ofensivo, seria então um TCO, termo circunstanciado e ocorrência, para responsabilizar aquelas pessoas pelo esbulho processório, que é crime, tá? A nível cível, respondendo a tua pergunta, tu podes entrar com a reintegração de posse. A nível criminal, ele vai ser responsabilizado pelo esbulho processório, tá? Então, é violenta ainda a posse conseguida pela força injusta ou esbulhada? O Código Civil não autoriza a posse violenta, que é o artigo 1208 do próprio Código Civil. Ele autoriza que você, possuidor de boa fé, com posse justa, repila, né? Reaja àquela invasão. Você pode. O próprio Código Civil te autoriza a você reagir à tua legítima defesa da propriedade ali. Mas ele não autoriza que a pessoa invada com violência. Passando. Posse clandestina. Então, violenta, clandestina e precária. Vamos falar agora da clandestina. É a que se constituir as escondidas. Hum... Você invadiu um terreno. Quem invade um terreno sem autorização do proprietário para praticar que crime? invasão de domicílio. Que é diferente do esbolho processório. Então, só o fato de você entrar num imóvel sem autorização do proprietário, você está praticando invasão do domicílio. E a invasão de domicílio é uma posse clandestina. porque a posse clandestina é você entrar às escondidas. Ninguém pode, ninguém deve entrar às escondidas num imóvel de propriedade alheia. Ocupar coisa alheia sem que ninguém perceba, acautelando-se para não ser tem que explicar... Ah, pois não. Para não ser... Para não ser visto. Ele vai lá se escondendo, não quer ser visto. Ele vai lá tchan, 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 tchan. Como quem quisesse praticar alguma conduta irregular. Diga lá. É bom que ela passe aqui assim ao vivo porque ela vai provar que essa aula aqui ao vivo é curto. Não tem corte, não é uma aula em estúdio. Quando vocês acham graça, falam besteira aí também vai provar. Vamos lá. Também pode ser por abuso de confiança do governo? Sim, sim. Claro, não é nessa situação. Mas o caseiro, por exemplo, que num determinado período, num horário de trabalho entra, normalmente, com autorização do patrão. Mas por abuso de confiança, ele pode entrar num outro local fora do horário de trabalho. É um abuso de confiança, com certeza. Tá? Bom, a rigor, isso não é posse. Tá? Posse clandestina não é posse. Porque a posse pressupõe a exteriorização do domínio. É o 1208 Código Civil. Lembram quando eu falei que o Iering que o Iering enquanto o Savigny quer aquela intenção de você ter a coisa, o Iering fala na exteriorização do domínio. Ou seja, você dá publicidade de que você é o possuidor. Caso do inquilino. Para o Iering, o inquilino teria que dar publicidade aos outros de que ele está, vamos dizer assim, tomando posse daquele imóvel que ele alugou. Tá? Para Silvio Rodrigues, o antônimo da clandestinidade é a publicidade. Ora, o antônimo, se a pessoa tem uma posse clandestina, porque ela não deu publicidade da sua posse. E a posse clandestina não é uma posse justa. É uma posse injusta. Passa. Beleza. Posse precária. Precária é a posse daquele que a recebeu para depois devolvê-la. Por exemplo, o locatário. Se eu celebro um contrato contigo de locação, tu sabes que ao final do contrato, tu terás que me devolver o imóvel? Aí tu não. Tu vai, resolves então entrar com uma ação de uso capião para adquirir a propriedade daquele imóvel. Pode. Tá lógico que tu não pode. tens uma posse precária, temporária. Mesma coisa do comodatário, tu emprestas. Diz, olha, fica aqui amigo, eu estou te emprestando aqui. Tu emprestas o livro, tu emprestas até um imóvel da tua propriedade, para o cara ficar, só não pode emprestar a mulher. A mulher não pode emprestar. Nem o homem. Nem o homem. mas a coisa pode emprestar. Então, você empresta uma coisa, a pessoa sabe que tu recebeu o livro emprestado. Só se ele for cara de pau e querer ficar com o livro na cara dura, né? Mas, a posse dele é precária. Posse precária não é posse justa. Mesma coisa, o usufrutuário. Tu ex-contrato usa o fruto daquele imóvel. Tu sabes que ao final, tu terás que devolver aquele imóvel. Então, tu não podes depois, na cara dura, querer entrar com uma ação de usucapião. Passando. Posse de boa fé. Aí, aqui está. Tu chega no imóvel, né? Pensa que o imóvel não tem dono, então, tu estás de boa fé. Aí, aqui está. Se tu chega no imóvel e sabe que aquele imóvel tem dono, aí tu estás de má fé. Tá? Então, o doutrinador deve se situar, neste caso, no terreno do direito subjetivo. A pessoa sabe ou não sabe? Tem consciência ou não tem consciência do fato? Tem consciência ou não tem consciência do vício? Né? Examinando a postura psicológica do possuidor em face da relação jurídica ou ignora o vício ou obstáculo. Então, tu sabes que aquela propriedade pertence a uma outra pessoa e tu invade? Tu não estás de boa fé. Tu não sabes, sinceramente, tu não sabes, não tomaste conhecimento que aquela propriedade tem uma pessoa que é o proprietário, que é o possuidor direto. e aí tu ingressas naquele imóvel de boa fé. Então, tu não sabes que tu estás de boa fé. Passando. Possuidor de boa fé tem justo título e o que é o justo título? Há vários justos títulos, né? O justo título top de linha, eu diria, é a escritura pública. O cara que tem a escritura pública registrado no cartório de imóveis, ele tem um justo título. Ele, sem dúvida nenhuma, é o proprietário daquele imóvel. Mas não é só isso o justo título. Eu poderia ter um recibo, pagaste por um imóvel, tens um recibo lá, pagaste, o cara recebido, o senhor fulano de tal, a importância de tanto, referente à compra do terreno situado na rua tal, parará, e pô, é um justo título, ele está aprovando que pagaste por aquele terreno. Tu tens um contrato de promessa de compra e venda, é um justo título. Celebraste um contrato de promessa de compra e venda, pagaste uma marra para garantir a compra no final, pagaste várias prestações, enquanto tu não quitares, está só naquela promessa de compra e venda. Enquanto tu quitares, tu te investes, tem o direito de te emitir na posse, de investir na posse. Bom, então são os exemplos. Hábil para pedir ou transmitir o direito à posse? Então, preste atenção, não estou falando aqui de propriedade, estou falando que tu chegaste em uma invasão, o cara era porceiro, tu te disseste para ele, olha, eu quero comprar essa tua posse. Quanto é que tu queres pela tua posse? 3 mil reais, então está aqui, ponto. 5 mil reais, está aqui, 10 mil, dá o recibo aí, tranquilo. Não estou falando aqui de propriedade, estou falando em posse, que deve ser mantida de forma mansa e pacífica. E aí, nós vamos aprender e nós vimos na aula de procedimentos especiais de jurisdição voluntária, quando nós falamos de ações processórias e como nós falamos de uso capião, de que é extremamente importante no uso capião a caracterização da forma mansa e pacífica com que tu mantiveres aquela tua posse. tu invadiste um terreno que supostamente era de outra pessoa. Essa outra pessoa durante ano e dia não entrou com uma processória contra ti, nem para ser reintegrado, nem de reintegração de posse, nem de manutenção de posse, nada. Tu estás lá de forma mansa e pacífica. Ninguém contestou a tua posse. E aí, tu já vais começar a caracterizar aquela tua posse para uma situação de que tu poderás inclusive adquirir a propriedade através do uso capião. Tá? Passando. Posse de má fé. É de má fé quando o possuidor está ciente de que a posse é precária, clandestina ou violenta. precária. Tu estás como inquilino, sabe que tu vai ter que entregar no final do contrato. Tu não pode querer adquirir aquela propriedade por uso capião. Ela é precária. Tu assinaste o contrato. Ela é clandestina. Tu entraste astuciosamente no imóvel sem que o dono soubesse. Tá lá. Não dá publicidade para ninguém. Vive escondidinho lá no mato. É clandestina. o Yering dizia pela teoria objetiva que tu tens que dar publicidade. Ou violenta. Tu te utilizas de um esbulho processório. Tu entras no imóvel através de atos de violência. Tá? E essa posse violenta descaracteriza qualquer boa fé. Tá? Então, não possuindo então justo título porque tu não tens tu não tens nem a escritura pública, tu não tens nenhum recibo, tu não tens nenhum contrato de promessa de compra e venda que prove que tu fizeste negócio com aquele imóvel. Então, tu queres aquele imóvel, né? Mas, tu não pagaste por ele e aquele imóvel pertence a outra pessoa. Agora, lógico que justo o título aqui também pode ser, por exemplo, aqueles títulos que são entregues pelas prefeituras aí do interior para regularizar imóveis rurais, até títulos que são dados à própria cidade para regularizar os imóveis urbanos. Hum, all right, passando. Justo o título. Então, configura o estado de aparência que permite concluir que o possuidor encontra-se gozando de boa posse. se você compra um terreno de invasão com um recibozinho, aquele recibozinho, por mais simplório que seja, já diz alguma coisa. Um contrato de promessa de compra e venda já diz até mais ainda. E uma escritura pública numa dúvida, ela sacramenta qualquer tipo de dúvida. O fato gerador da posse definirá em cada caso o justo título. tá? Então, fato gerador da posse, tu querias a propriedade daquele imóvel que tu adquiriste através de uma escritura pública. Mas se tu fostes lá na invasão, tu querias apenas adquirir a posse daquele terreno e dar só um recibozinho simplório. Tu querias só a posse. Então, vai depender do fato gerador da posse. Passa. Tá indo muito rápido aí? A senhora está conseguindo anotar tudo. A senhora está anotando tudo? Ok. A senhora lá de trás, a senhora fica olhando séria pra mim o que foi? Dá com dor de dente? Não. Não. se ele não se foi feito só a escritura não foi levada a registro ele tem a posse. Isso. o que tem a escritura no nome dele pode opor em relação ao que não pode. Pode. Mas o que eu quero te dizer é que aqui nós estamos falando de posse. Então, o próprio inquilino que está como posseiro mesmo não sendo proprietário ele na ação possessória ele pode mover a ação possessória. Exatamente. Então, se alguém turbar a posse dele ou se alguém esbulhar a posse dele porque aí Valentão, você que está coçando o seu queixo agora pensando aí atrás deixa eu te dizer o senhor está prestando atenção mesmo? Não, mas é pensando pensando filosofando enfim mas o esbulho é quando ele retira a pessoa do terreno tira todo mundo ele realmente esbulha ele toma todo o terreno mas eu tenho também a turbação nós vamos ver já já daqui a pouquinho depois dos comerciais eu vou mostrar a turbação é só quando ele perturba parte daquela posse então vocês tem que ter essa diferença porque se ele for esbulhado reintegração de posse se ele for só turbado manutenção de posse professor Franklin se a posse for ameaçada só ameaçada nem esbulhou nem turbou mas ele está lá na porta você enterra lá acampado vão invadir aí vai ser o que? o que? interdito proibitório a senhora falou o que? tiro nele não a senhora vai entrar com interdito proibitório ela é má é uma mulher má quer matar o pessoal calma posse a de interdicta agora sim vamos começar a falar dos interditos para confirmação basta que seja justa é assim chamada porque possibilita a sua defesa em juízo então tu tens uma posse daquele terreno tu estás ali tua posse é justa não é violenta não é clandestina não é precária tu estás ali naquele terreno vem um cara querer esbulhar vem um cara querer turbar ou vem um cara querer ameaçar a tua posse tu podes ela possibilita a defesa em juízo como? através da ação de reintegração de posse manutenção de posse ou interdito proibitório contra ameaça para mantê-la então se tu és inquilino tu podes entrar tu és condomínio tu podes entrar tu és usufrutuário tu não és o proprietário tu és usufrutuário tu és comodatário estás ali no contrato de comodato em que aquele imóvel está só emprestado para ti mas tu como possuidor direto se tiver a tua posse ameaçada turbada ou esbulhada tu podes entrar o interdito a interdicta que é ou a ação de reintegração a manutenção ou interdito proibitório possibilitando então a defesa por meio dos interditos possessórios que são reintegração de posse manutenção de posse interdito proibitório passa posse ad usucapionem aí está fácil até a vovó sabe posse usucapionem é aquela capaz de conferir o usucapião da coisa ao titular então nós já vimos nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa os vários tipos de usucapião vimos vamos lá usucapião extraordinário usucapião ordinário usucapião prolabore urbano usucapião prolabore rural usucapião individual usucapião coletivo e usucapião familiar vimos tudó tudó aula de procedimentos especiais de jurisdição de jurisdição contenciosa as meninas aqui choravam elas choravam elas se emocionaram então posse a usucapião nem é capaz de conferir o usucapião da coisa ao titular caso suprido claro os requisitos legais e aí pro usucapião extraordinário é um requisito pro ordinário é outro requisito pro prolabore urbano é um pro prolabore rural é outro pro individual é um pro coletivo é outro e pro pro moradia pro familiar como vocês quiserem é outro cada um tem um requisito próprio tá beleza passa que é muito fácil né não pode cair numa prova de concurso uma prova da OAB não pode cair numa prova de concurso que é muito fácil posse uso capione o cara vai logo saber matar né posse ad interdicta é muito fácil tem que ser uma coisa mais difícil vamos lá para os efeitos da posse mas vai que cai né professor vai que cai sete são os efeitos da posse sete gatinho tem sete vidas tem sete vidas sete são os efeitos da posse vamos primeiro número number one direito aos interditos inclusive autodefesa direito aos interditos é o direito de ajuizar reintegração manutenção interdito previtório o direito autodefesa é o direito a pessoa se defender quando a posse for atacada como a senhora falou é a moça de vermelho essa moça ela já vem com o sangue na própria camisa né ela já está veja que o batom dela já diz tudo ela anda vendo aquele filme drácula e está querendo matar todo mundo interdito né e de autodefesa realmente você tem o direito de se defender se a pessoa vier com violência invadir a tua posse ela não deixa de ter um pouco de razão você pode reagir a essa invasão tá dentro do princípio da proporcionalidade o senhor quer perguntar o senhor não pergunta nada fica só olhando pra mim bom número 2 number 2 percepção dos frutos você está lá na tua posse lá tem uma um abacateiro aquele abacate verdão que quando você olha praquele abacate você só se lembra daquele abacate aquela gordura do abacate que é bom para o fígado dissolvendo na tua boca hum você pode comer você tem percepção direito a percepção dos frutos direito a retenção você é o possuidor você não pode reter contigo posso né não é tu não és o possuidor tem direito